Ué, qual que é o farol aqui, mano? Você é burro, cara, que loucura. Fala aí, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleiton mais uma vez, pessoal. Galera, estou aqui dentro da cabine do meu caminhão. Fiz o mod aí, coloquei um braço aqui no meu motorista. Olha lá, braço tatuado. Isso aqui é Eurotruck. Certo, pessoal? Vou fazer uma entrega aqui. Estou aqui na Alemanha. Vamos ligar o caminhão aqui? Opa. Acabei desengatando o caminhão. Aí liguei o caminhão. Aqui a seta. Ainda não sei muito bem o P para mexer no limpador. P. Mexe nos limpadores. É isso aí. Vamos lá. Câmera 2 para ver. Olha lá. Olha lá que bacana. Minha Scania. E vamos nessa. Bora! Tem que parar no farol aqui, galera. Se não, toma multa, certo? Olha. Parei. Tem que virar à direita agora. Opa. Para cá, olha. Vamos lá. Vamos tornar aqui à direita. Siga o GPS ali, olha. Vamos parar aqui, olha. Vamos aproveitar esse farol aqui, olha. Está aberto. Opa. Vamos lá. Contornar aqui, olha. Na manha. Sem correr muito. Controlar pelo teclado não é fácil, galera. Olha. 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 A câmera doido não para não, olha. Olha. Para doido, mano. Vamos ver a câmera 2, olha. Olha lá. A visão já. De fora. A cabine. Aqui é a visão de dentro. Coloquei esse braço aí, olha. O mod que eu fiz aí, galera. E eu estou online aqui, certo? Pegar a rodovia agora, olha. E ir embora. Vou ligar a seta aqui, olha. Ver o retrovisor. Bora. Aqui o limite de velocidade é 50. Então eu estou dentro do limite. 43, olha. Olha. Foi montado, olha. Opa, tem que usar farol. Ixi, qual que liga o farol aqui, mano? Não sei. Ué, qual que liga o farol aqui, mano? Você é burro, cara. Que loucura. Uma hora depois. Ah, é o L. O L liga o farol, olha. Olha lá. Nossa, tem que voltar, mano. Dá a seta aqui para a direita, galera. Olha, faz esse contorno aqui, olha. Olha. Faz o retorno. Caramba, uma escuridão, mano. Fazer o contorno. Por cima da rodovia. A seta para a esquerda aqui, olha. O que? O que? Vai aproveitar que está tudo tranquilo. Aê. Caminhãozão da Scania. Caramba, mano. Olha a curva fechada, mano. É, ué. Ixi. Congestionamento aí, olha. Olha o caminhão quebrado. Olha lá. Caminhão quebrado ali. Eu vou permanecer aqui atrás dessa carreta. Normalmente, carro pesado, eu vou andar na direita, né? Olha lá. Carro pesado para não atrapalhar a esquerda. Mas como esse caminhão está muito lento, eu não vou ultrapassar ele. Seta para a esquerda. Não. Ixi. Bateram em mim. Tô bem, muita. Caramba, mano. Pode ser caro aí, ó. Já tomei duas multas já do trajeto, mano. Ai, que burro. Pegar direita aqui, ó. Contornar para a outra rodovia. Dirigir na noite, mano. Vai passar esse caminhão aqui também, velho. Vamos ver se dá, né? Agora ele pisou, hein? Deixa eu cozinhar para ele. Vai daí, meu. Vai da frente. Passei. Olha lá. Carera. Botei a esquerda aqui. Botei a seta ligada para a esquerda. Vou ultrapassar esses caminhões lento aí, cara. Senão eu vou chegar lá só amanhã. E aí, ó. Isso aí. Direita agora. Dá uma segurada, senão eu vou tomar multa. Sim, com certeza. Vou encostar aqui agora, galera, ó. E, ó. Tirar um cochilo. Olha, amanheceu, ó. Olha, a cabine dá para ver melhor, ó. Olha lá. É, cara. Eu que enfeitei essa cabine aí, ó. É mais ou menos. Aqui é a divisa, ó. Olha lá. Alemanha com Holanda. Passou a divisa aí. Opa, tem alguma coisa ali na estrada. Vou dar seta para a esquerda aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, mano. Ixi, acidente, mano. Olha lá. Acidente, galera. Caramba, mano. Como é que eu vou passar ali, mano? Não sei. Ferrou, cara. Vou jogar para a direita aqui, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Vou nessa. Vamos ver. Sai qual passo? Eita. Eita. Xiii, como é que vai passar aí? Não vai dar! Vamos, 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 vamos. Aê. Passei, mano. Que droga de helicóptero, mano. Atrapalhando tudo, cara. Que azar, hein, galera. Ixi, vou chegar lá só amanhã, não vai pegar essa carga, mano. Todo mundo está ferrado. Estou chegando. Parar no farol aqui, mano. Se não, toma multa, mano. Aí, ó. Fazer assim, câmera 3, ó. Vamos dar uma olhada aí. Abriu, bora. É, cara, legal a sensação, ó. Parece que você está no caminhão mesmo. O farol está verde. Está verde ainda. Opa. Fechou. Aê. Fechou. Espera ele abrir aí para passar. Olha o carro do cara ali, ó. Da hora, mano. Bem louco. Está no vermelho ainda. Aí, abriu. Olha os caras aí, ó. Visão de cima do caminhoneiro. Aqui já é a Holanda, galera. Estamos na Holanda. Bastante farol aqui nessa rodovia, nas apistas. Ah, louco. Aí, ó. Parei. Vamos ver isso. Olha o pessoal ali dentro, ó. Eu não quero falar com você. Mano, da hora, ó, cara. Esse gráfico aqui, mano. É abriu. Estamos chegando. Vamos virar à esquerda aqui, ó. Porque é bem ali, ó. O GPS. É. Tá bom. Olha o caminhãozão aí passando do lado. Abriu. Vamos lá. Virar à esquerda aqui, ó. A empresa é bem ali, ó. Vamos lá. Isso. Agora é o seguinte, ó. E a direita aqui, que é aqui, galera, ó. O ponto verde lá, ó. Ó. Vamos lá. Chegar, chegar, chegar. Aí, chegou. Acabou. Uhul. Aí, ó. Fechou, pessoal. Concluído. Tá bom, galera? Aí, ó. Aí, ó. Caminhãozinho. Oxi. Tá no meio do barranco. Que é minha garagem, ó. Fechou, concluiu. Espero que vocês tenham curtido aí. Tá bom? Esse jogo top. Euro Truck Simulator 2. Tá disponível na Steam aí, galera. Tá bom? É 30 reais, se eu não me engano, aí, pra você comprar esse jogo. Um jogo leve. Não pesa no PC. Pode baixar tranquilo aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal aí. Ativar o sininho pra receber notificações. E tamo junto, pessoal. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.